Isso é o momento que desce e ele tá lá Ele é que é foda, pô Tu diz que quem gosta de rum é índio Seria que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rum é índio Seria que eu falo pra tu Eu gosto, eu sei Eu gosto, eu sei que eu falo pra tu 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 Tu diz que quem gosta de rum é índio Seria que eu falo pra tu Eu falo pra tu Eu falo pra tu Eles são o momento que desce e ele tá lá Ele é que é foda, pô Tu diz que quem gosta de rum é índio Seria que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rum é índio Seria que eu falo pra tu Eu falo pra tu Eu falo pra tu Eu falo pra tu Legenda por Sônia Ruberti